Os urubus da má vontade, que nunca enxergam algo positivo nas conquistas, acharam pouco o fato do Estado de Goiás subir um ponto no ranking da competitividade, passando do 13º para o 12º lugar no país. Evoluímos em quase todos os aspectos, particularmente nos itens infraestrutura, inovação e potencial de mercado. Evidente que o ideal seria ocupar uma posição entre os 10 mais competitivos do país, mas é um feito notável que as melhores notas vieram da perda da água a menor do Brasil e a avaliação da educação básica, item em que Goiás é o primeiro colocado. Olho no olho, não é fácil alcançar sucesso quando todos os Estados federativos atuam com afinco para ser mais competitivos e atrair investimentos. É de se elogiar que o esforço coletivo do povo e da administração da coisa pública esteja surtindo efeito. Acreditamos em dias melhores. Não é otimismo, é realidade.